Eu deixei a aba aqui em aberto para ficar mais fácil para a gente. Vocês vão aparecer essa tela para vocês, perguntando se você quer instalar a extensão. Você marca a opção que concorda e que autoriza a Cine Imperata Brasil a acessar os processos e tudo certinho. Pode dar aqui continuar. Aqui você pode escolher se vai instalar somente para ADMs do seu superadmins, do seu cliente. Você pode botar para todos os usuários ou escolher certos perfis. Eu vou botar aqui para todos os usuários para ficar mais fácil para a gente. Vamos aqui em confirmar. Nessa parte aqui você escolhe se quer pagar o anual ou o mensal. Eu vou clicar nessa aqui 10 dias de graça para a gente conseguir fazer esse teste. Clica aqui no Free Trial. Muito bem. Aqui aparece que nossa extensão foi instalada com sucesso. Agora a gente pode vir aqui em Leads, aqui em cima, na barra de ferramentas acima. Vamos clicar em qualquer contato. Nessa opção aqui em cima, do lado aqui, em Meio, Converter, Editar, Cine de Força do Rosign. Se você não tiver nenhuma extensão instalada, já vai aparecer, no lugar de Cine de Força do Rosign, vai aparecer para converter o CNPJ. Como a gente já tem algumas extensões instaladas, vamos clicar nessa setinha para baixo, que aqui aparece a opção do CNPJ. A gente pode clicar aqui para atualizar. Dados da empresa atualizados. Então a gente pode ver como é que ficou aqui. Aparece a atividade principal, capital social, todas as opções que cadastramos anteriormente. Essa é a nossa apresentação sobre a extensão Zorro, CRM e CNPJ Brasil. Muito obrigado a todos que acompanharam.